Oi, meus amores! Vem pra lá, pra lá, pra lá. Estamos aqui diretamente do Brasil Baronil. Eba! Oi, gentes! Allow microphone excess. Oi, ai, ai, ai. Oi, amores! Oi, amores! Já, já vou. Será que tá bom assim pra me enxergarem? Usar microfone permitir. Oi, amores! Vem entrando. Oi, meu amor! Display. Eu vou... vou fazer uma live hoje com o Anderson Bueno. Eu tô com todas as minhas maquiagens aqui. Automaquiagem para lives. Adoro. Então, eu vou fazer uma live ao vivo. Não sei se vocês já separaram as coisas de vocês. Então, eu coloquei aqui meus pincéis. Trouxe algumas paletas que eu gosto muito de sombras, etc. Que são bem comuns, né? E vou fazer essa maquiagem com o Anderson, que é maravilhoso. Um dos melhores visagistas do mercado de teatro. Teatro e televisão. Então, o Anderson é visagista. Pra quem não sabe, eu já vou colocar ele aqui. E agora? E agora? Será your backstage? Only hosts can add the broad... Tá. Entrei. Agora... E aí eu vou fazer ao vivo pelo papo de camarim. Vamos ver. Quebrei meu segundo suporte. O Anderson acabou de quebrar o suporte dele de celular. Amigo, tô online. Tadinho. Eu tô falando com ele no WhatsApp e tô falando com vocês ao mesmo tempo. Então, ele vai entrar comigo já já. A gente vai fazer uma maquiagem. Tô aqui online com a galera. A gente ia se falar antes, por causa dos pincéis principalmente, porque eu separei alguns pincéis... Gente, eu separei os pincéis que eu uso pra me maquiar na vida. E separei, né? Enfim, como eu disse a vocês, o Anderson, ele vai fazer essa maquiagem de vídeo. Ó, eu tô com a minha cara limpa, limpa, limpa. Lavei meu rosto. Não usei... Não tô com nada, nada, nada. Porque a gente geralmente acha que maquiagem de vídeo é aquela maquiagem mais power, é uma maquiagem mais densa. Pelo contrário, não é uma maquiagem densa, senão o povo acha que é maquiagem de balada, né? E aí não é. Então, eu vou inclusive escolher com ele os materiais pra gente conseguir falar aqui ao vivo sobre os materiais. E sobre... E sobre... A maquiagem em si. Porque assim, eu não sei o que vocês têm na casa de vocês, né? E aí, inclusive, ele vai falar sobre maquiagem masculina. Tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan. Eu nem sei quanto tempo vai durar essa live, galera, mas... Fiquem aí que vai ser massa. Tô tentando entender aqui só... Porque parece que ele vai fazer também pelo papo de camarim, que vai ser muito legal. Tô esperando. Tadinho. Ele deve estar se adaptando lá com os... Aê! A pessoa... Ainda bota varanda aparecendo. Ô, meu Deus. Amo, amo. Oi, amor. Oi, amiga. Bele. Então, é isso. Eu separei. Eu nem sei se o que eu separei é legal. E outra, também tem muito assim. Quando a gente faz os espetáculos, né? Principalmente com esse maravilhoso visagista. Salve, salve, Anderson. Gente, ó, eu coloquei... Deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês aqui. Como tá a minha estrutura, tá? Eu coloquei um espelho pra eu me maquiar junto com vocês. Pendurei com barbante. Olha só que trampo que nós tivemos. Separei toalhinha. Separei lenço umedecido. Ó, lenço umedecido. Aí eu tenho as minhas três necessaires aqui, ó. De maquiagem. Eu guardo tudo em três, porque é muita coisa que eu tenho. E aí, geralmente, eu deixo uma mais com as bases. As outras mais com as sombras. E é isso. A gente vai fazer essa maquiagem pra vídeo. Que não é a mesma maquiagem de palco. Que não é a mesma maquiagem de balada. Não é a mesma maquiagem do seu dia a dia. Vamos visualizar aqui. Vamos visualizar. Transmitir. Pronto, amigo. Foi. Vê se foi. Foi. Essa pessoa é muito problemática. Com tecnologia. Não é nada, amor. Não é nada. Você já tá ficando experte. Eu tô ao vivo aqui. Não, e assim... Eu tenho que confessar que eu tô pronto. Desde cedo. Só que a minha participante, minha colaboradora, ela desapareceu. E eu comecei a entrar em pânico. Calma, amigo, tá tudo bem. Eu fiquei em pânico porque eu tive que atualizar a minha internet, minha telefonia. E aí não voltava sinal. Eu tava sem telefone e sem internet. Mas eu tinha... Ai, ai, ai. Mas, ó, amigo, eu vou te mostrar o que eu tenho, ver se tá bom, né? Achei até... A gente ia se falar antes pra tentar separar os materiais, mas eu acho até interessante fazer isso ao vivo, porque a gente não sabe o que a galera tem em casa também, né? Ó, de sombra, eu tenho pincéis assim, ó. Eu tenho esse pincel que é mais fininho, que você que deu pra gente, né? No Isso Que Amor. Eu tenho esse pincel que eu uso pra fazer um espumaçadinho, ó. Um pincel mais gordinho, tá vendo? Aqui. Então... Eu tenho esses, assim, de pó e blush. Eu uso esse pra pó e uso esse pra blush. Menorzinho. Ok. Na verdade, os dois são de blush, mas ok. O quê? Os dois são de blush? Eles são longos pra blush, é. Tá ruim o som pra você? Não, tá ótimo o som, tá ótimo. Eu é que sou surda. A véia da praça Apolônio! É porque, gente, eu quebrei dois pro negócio. Que loucura, né, amigo? Então, e aí eu tenho esses dois... Que a luz ia ser melhor, mas... O enhanhou tudo. Não, mas não tem problema. Eu tô numa janela. É importante, galera, falar que é legal gravar em janela, né? Principalmente na luz do dia. Olha, o Anderson tá na luz do dia. Essa luz tá boa, né? Eu tô na varanda. Aham. Isso. Eu não tô conseguindo conectar aqui pelo papo de camarim, mas tudo bem. Depois a gente vê isso, gente. Pra que você usa esse pincel, hein? Eu não usei esse pincel. Ah, ele é uma vassourinha, na verdade. A gente usa pra limpar... Ah, eu queria tanto que ele ficasse de pé. Pra limpar... Ah, já sei o que eu vou usar. Eu vou usar... Eu tenho um copo de pincéis. Eu vou usar, acho que ele, pra apoiar o... Boa. Vamos ver se vai evoluindo. Eu também tenho essa esponjinha que você deu pra gente. Não, isso que é amor. Deixa eu ver. Eu tenho aquele... Isso aqui é muito bom que você deu pra gente. Não, isso que é amor, hein, amigo? Ah, isso é bem legal. Um, dois. Ah, então. E eu tenho esse pincel de base da Marissa Adi também, que eu gosto bastante. Bacana. Tá vendo? Ele tem um formato mais anatômico. É ótimo. Esse daqui é de pó? Gente, toda uma conexão aqui. Perdão. Acho que vai funcionar. Foi? Ai, muita coisa. Acho que agora foi. Esse lugar tá ótimo que você colocou. É, porque eu coloquei o fone, é melhor. Mais gordinho. Ótimo. Você tá com fone? Tá. E eu tenho esse mais gordinho. Eu tô com o computador aberto. Se você conseguir entrar, o meu vai entrar também. Não consegui conectar muita coisa simultaneamente. Eu preciso fazer as coisas com calma, Fefa. Isso é um problema. Ai, meu amigo. Desculpa. Eu também tava sem internet. Não consegui falar com você antes. Me perdoe. Tá tudo bem. Vamos lá. Eu também tava sem internet e telefone. Bom, e aí então é isso. E aí eu tenho, olha... Sobre bases, né? Eu tenho... Qual... É assim, olha... Vamos por partes, ó. Peraí. Deixa eu te falar uma coisa. Vamos por partes. A gente falou dos pincéis. É legal que todo mundo tenha um kit básico de pincéis. Isso que você me mostrou é bem legal. Então, por exemplo, as pessoas têm muita dúvida, porque hoje a gente tem no mercado vários pincéis de base. Então, eu gosto muito do Duo Fiber, que são esses aqui de fibra dupla. Sei. Eu adoro eles. E tem os mais tradicionais, que são esses língua de gato. Que é bem bom pra você aplicar. Eu tenho um assim. Peraí. Eu tenho... Eu tenho, olha... Inclusive, tá até com plástico. Eu nunca usei. É isso aqui, né? Ele pra aplicar é legal. E aí você pode usar o Duo Fiber pra espalhar. Você me mostrou a esponja. Eu raramente trabalho com esponjas. Mas é legal também. Agora, uma dica com a esponja é você umedecer ela. Porque ela molhada, ela vai espalhar melhor o produto e vai deixar mais suave na sua pele. Tá? Agora a gente vai pra base. Tá bom. Eu tenho uma... Eu não sei se... A gente nem falou sobre preparação de base, né? Eu tenho esse produto da MAC, que é uma bruma de primer, né? Sim. É uma fixe e é uma bruma fixadora. Eu gosto de usar ela. Eu não sei se pra vídeo é bom. É bom? Pra vídeo? É bom também. É bom também. Inclusive, pros meninos, se a gente tiver meninos online aí, essa fixe, ele é bem legal você aplicar, porque ele dá uma secadinha na pele, atua como um prime. Então, funciona bem. Eu, particularmente, eu uso um creme da Vichy, que ele não é oficialmente um primer, ele é um hidratante, mas ele dá uma textura bem bonitinha na pele, então eu gosto de usá-lo na hora de preparar a pele. E eu vou usar ele. Ele é um hidratante. Vamos me maquiar com você. Ah, você vai se maquiar comigo. Amo. Jardel é menino. Não vou fazer maquiagem de menina, porque eu não gosto. Dá pra mim. Ah, então tá. Vamos se maquiar. Eu vou passar, então, me abriu, mano. Eu trouxe até lenço umedecido. Eu preparei tudo até eu ter como falar de novo. E aí... O prime, pra quem não sabe, é uma pré-base. Essa pré-base, você sempre vai usar na zona T do rosto, que é a área mais oleosa. E é onde vai controlar melhor essa oleosidade da pele. Então, é bem legal sempre usar um prime. Não precisa encharcar o rosto de prime. É um pouquinho só. Testa, nariz, e aí você vai esfumando pra lateral do rosto. E isso que a Fê usou, é a mesma função. É a mesma função. Eu tenho, por exemplo, na área do meu queixo, da minha boca aqui, eu tenho bastante manchinha, tá vendo? Eu posso aplicar na zona T e passar aqui, é bom? Ou só deixar aqui, já direto com a base, pra cobrir melhor? Então, aproveitando a sua pergunta, eu vou incorporar uma outra dúvida que muita gente tem. A gente começa pela base ou pelo corretivo? Oficialmente, tecnicamente, pelo corretivo. Principalmente se a pessoa tem muitas manchas na pele. Então, aí você vai sempre trabalhar, por exemplo, Ah, eu tenho a olheira que ela é meio amarronzada, né? Então, eu normalmente... Amigo, travou um pouco. Eu não sei se ela... Tom. Eu não sei se foi o seu que travou ou se foi o meu, mas travou. Travou o que você falou, desculpa. Volta um pouquinho na parte da olheira. O corretivo... Eu tô me vendo bem e você deu uma travada pra mim aqui agora. O corretivo, você é uma... A minha é um tom amarronzado de olheira. Eu tenho um olho fundo e tal, e aqui é bastante escuro, né? Então, eu normalmente uso um corretivo laranja ou vermelho. Eu não vou usar agora. Porque eu acho que são produtos mais difíceis. Quem tem uma olheira acinzentada, o legal é utilizar um corretivo verde. Que vai dar uma iluminada melhor e tal. Você travou pra mim de novo. Como é que é? Eu... Será que foi a sua que travou pra mim? Agora voltei. Agora voltei, tá. Tá. Desculpa, eu perguntei. Laranja e vermelho? Por quê? Porque a sua olheira... É, um tom de vermelho ou laranja, porque a minha olheira é muito amarronzada. Normalmente, a gente usa pra peles bem morenas, que nem o seu tom de pele, poderíamos entrar com um tom alaranjado de corretivo. Uma pele mais amarela, mais branca, que vai ter uma olheira mais acinzentada, a gente usaria um tom mais verde, mais esverdeado. O roxo também funciona. Eu gosto muito... A Sueli Madeira tá falando aqui. O roxo também é bom. Mas eu usaria o roxo, por exemplo, numa pele mais negra. Não tão morena como a nossa. Não sei se é real, mas eu estava vendo outra live e deu ruim por lá. É, pode ser. Não, acho que é mais na minha internet, viu, amigo? Tomara que seja. Eu, por exemplo, mas assim, eu sou uma pessoa que não faço... Eu vou fazer maquiagem pra mim e provavelmente, no meu conhecimento, eu vou comprar corretivo assim, ó. Então, que é aí o que eu ia falar. Eu acho que pra uma maquiagem do dia a dia, o grande barato é você fazer uma pele suave, normal, bacana. Então, o que eu prefiro? Começar sempre pela base e depois entrar com o corretivo. Porque o que ficar saliente, você vai e corrige com o corretivo. Entendeu? Porque se você começa pelo corretivo, olheira, mancha, imperfeição, você vai querer cobrir o máximo. Aí você vai com a base por cima disso, você vai ter um excesso desnecessário de produto. Ah, entendi. Entendi. Isso é importante. A base que eu trouxe pra você, eu não sei se ela é boa ou não. Eu uso muito BB Cream no meu dia a dia. Mas eu trouxe essa base, que eu gosto bastante, que se chama Next to Nothing. Da MAC. Ou MAC. Eu acho os produtos da MAC muito densos. Eu gosto dos produtos da MAC pra palco. Aí eu achei essa base. Que é uma base, parece nada mesmo. A moça, eu falei assim, ah, eu acho os produtos da MAC tão, eu não compro base da MAC, porque eu acho muito pesado, assim. É. Marca minhas rugas. Eu acho que pra uma maquiagem pro dia a dia, às vezes pode ficar um pouco pesado. Se é uma pele muito manchada, eu super trabalho bem, principalmente as bases da linha Studio Fix. Eu acho que a base é uma questão muito pessoal. Tem gente que adora, por exemplo, eu gosto da Make Up For Ever. A base da Kiko, que é uma marca italiana, é excelente. Até a Avon tem coisas muito legais. Eu, por exemplo, na minha maquiagem masculina, eu trabalho com uma base da Avon, que é uma base 3E1, que é base corretiva e pó ao mesmo tempo. Que eu gosto bastante. Então, é uma coisa muito pessoal. Aí você fala assim, ah, mas eu tenho muita linha de expressão. Isso também não vai marcar demais? Se é uma maquiagem muito pesada, com certeza vai marcar. Mas, você tem que considerar que eu tenho uma distância da pessoa com quem eu estou conversando, ou do vídeo, ou, enfim, da foto, e eu tenho luz que vai interferir. Aliás, eu estou achando que eu tenho mais luz deste lado do que deste. Então, eu vou virar a minha câmera um pouquinho pra cá. Ah, melhorou. Então, assim, se não aparecer ninguém pelado atravessando lá atrás. Então, assim, a luz vai influenciar essa maquiagem. Tá. Você tem aí a base líquida. Então, eu vou pegar uma base líquida aqui pra gente trabalhar. Ah, eu tenho essa aqui também, ó. Eu gosto. Ela é uma base em bastão da Maybelline. Super Stay. É bem legal a base em bastão. É mais econômico. Tem boa cobertura. Ela tem boa cobertura. Qual que você quer que eu use? Aqui você achar. Pode misturar duas? Pode. Inclusive, eu vou mostrar isso pra vocês. E a história do... Ah, não. Peraí. Antes da gente usar as bases. A história do protetor solar. Se eu quiser usar um protetor solar, como é que é isso, hein? Me diz. Então, o legal é você trabalhar com um filtro solar que seja mais seco, mais solúvel, que ele não seja tão oleoso. Quanto mais alto o filtro, mais pesado vai ser o produto. Mais oleoso ele vai ser. As bases, hoje em dia, eu acredito que a grande maioria delas já contém filtro solar. Em geral, 10, 15, que é o limite pra uso urbano. A gente vai utilizar um filtro mais alto se eu vou ter uma exposição muito alta ao sol, se eu vou fazer um tratamento específico de pele, ou estou fazendo um tratamento específico de pele, aí você vai utilizar um filtro e aí você usa a base. Tá. Às vezes pode dar uma incompatibilidade. Aí você vai ter que testar na vida. Como é que ela vai sair. Na vida. Tá. Tá. Ó. Então, beleza. Eu vou trabalhar com duas tonalidades de base aqui. Um tom mais claro e um tom que é mais próximo da minha pele. Hum. Tá. Essa daqui é da linha da Kiko, que eu gosto. Eu acho ela perfeita. Aliás, lá no Deforte, eu só maquio com ela. Acho ela ótima. É. Eu tenho essas... Das bases que você me deu, do espetáculo, eu tenho ainda aquela... A 2 e a 6. Mas aí eu acho que elas são muito diferentes, né? Da Ruby Rose. Elas são muito diferentes, né? É. Eu acho que pode... Pro vídeo aqui, eu acho que ela vai ficar um pouco demais. É. Tá. Porque ela é uma base mais densa, é um pouco mais pesada. Então, pro palco, ela funcionou bem. Eu acho que aqui no vídeo, talvez seria legal diluí-la um pouco com um prime ou com... Olha só. Eu falei da base, se tivermos meninos aí online, eu gosto dessa base aqui, que ela chama-se Personal Matte, que é uma base corretiva e pó. E é do Avon. Da Avon. É. Do Avon. Do Avon. É. Eu sei que é da Avon, viu, gente? Eu fiz uma piada. E aí, eu sempre trabalho com uma cor mais escura, que eu vou fazer aquela marcação de rosto. Tá. Pode ser a base líquida? Também pode. Tá. Tá bom. Então, pode ser a base líquida. E aí, eu vou misturar as duas, então? Não. O que você vai fazer? Eu, como eu sou profissional, eu tenho uma palheta. Eu uso essa palheta para... Olha você lá, refletida no babado. Que lindo. É. Eu apoio a base aqui. Se você está em casa, e não tem uma base limpa, e que você possa usar como uma palheta para trabalhar, o que você vai fazer? Você vai apoiar aqui, um pouquinho, bem pouquinho mesmo. É uma gota, de produto na mão. Primeiro a mais clara. Ó, te peguei, hein? No arco. E agora? Não, mas eu acho, eu não sei, eu não tenho uma base. A base mais clara que eu tenho é aquela pesada. Eu tenho... Para mim, acho que as minhas bases são quase todas da mesma cor. Usa ela, a da... Ruby Rose, e depois a gente dilui ela um pouquinho. Vamos lá. Tá. Seja o que Deus quiser no vídeo. Seja o que Deus quiser. Gente, minha primeira aula online. Ai, adoro! Estou adorando. Espera aí, amigo. Espera aí, que eu vou... Eu vou pegar aqui, então. Espera aí. Ah, eu tenho uma... Enquanto você... Tá. Enquanto você pega, eu vou falar para as pessoas o seguinte. Se você está pensando na automaquiagem, você... Ah, eu não tenho duas cores de base. Eu só tenho uma cor de base. Você vai pegar essa cor de base que você tem e você vai fazer cinco pontos no rosto. Testa, nariz, queixo, eu não vou colocar porque eu estou de barba, e maçã. E aí você vai esfumar o produto. No nosso caso aqui, que a gente tem dois tons, você vai pegar a mais clara, bota aí um pouquinho na mão, Tá. Vou... Deixa aqui na base. Eu estou... Eu estou me vendo aqui também, ó. No espelho. Me vendo no espelho. E aí você vai começar a aplicar essa mais clara na área que você quer maior cobertura. Então, aqui no caso, olheira. Essa daqui, ela é bem clara para mim, então... Porque normalmente eu uso... só a Personal Matte. Mas como eu vou diluir com a segunda cor, então não tem problema. Ixi, e agora? Eu não aplico mais produto nenhum. Não. Não tem problema. A gente esfuma. Vai aplicando aqui em toda a área dos olhos, ó. Nossa, eu não estou ficando muito branca. Não. A gente vai diluir. Ah, é porque vem a outra, né? É. Agora a gente vai... Gente, tutorial maquiagem Cirque Tzulei. Eu achei que era o Rei Leão. Ah, você achou que era o Rei Leão? E aí, zona T. Não, ó, o Crush está aí me assistindo, lascou, lascou. O Crush vai sair correndo, vai falar, credo. E zona T. E no caso, queixo, eu não vou aplicar, porque eu estou um pouquinho... Vou só aqui na lateral, um pouquinho de base. O que eu faço com esse fim de base aqui? Nada. Limpa a mão. Por isso que eu falei, é uma gotinha, é bem pouquinho. Não, eu acho que eu passei já muito, muito além do que eu devia. Peraí. Não, tá bom. Você vai ver que é a hora que a gente for esfumar com a mais escura, como vai funcionar. Tá. No bigode também. Você percebe? Pode passar um pouquinho em cima aqui do lábio, a gente vai dar mais volume para o lábio. Gente, quem tiver dúvidas, pode ir mandando perguntas aí, para as peles muito manchadas. A gente acabou de falar, a gente vai usar um tom só de base, né? Esse corretivo que eu comprei da Tarte, é bom, né? Ele cobre bastante, só que ele é denso, né? É. Ultra denso. Aí eu vou pegar a cor mais escura. Aí você vai colocá-la, um pontinho. Peraí, deixa eu limpar a minha mão então. Peraí. Eu nem limpei. Eu vou... Então, já vi que eu apliquei muito, tá vendo? É um pontinho mesmo, você não tem por que usar tanto produto, sabe? Tá. Tá, pronto. Agora, esse aqui agora. Denise e... Santos, Natacha Santos. Tiago Jansen, Tiago Jansen tá aí. Cris da Empre, maravilhosa. Na minha opinião, ler corretivo depois da base. Porque, ó, você vê, eu apliquei só base, ela já cobre algumas imperfeições, então você não precisa, às vezes, nem usar corretivo. Entendi. A escura. Eu tenho o Duo Fiber, que eu gosto muito. Eu vou... Esse aqui é novo, eu não vou usar ele, eu vou usar o meu veinho. Tá. Duo Fiber. Aí eu vou pegar esse mais escuro e vou aplicar na extremidade do meu rosto. E vou diluindo ele com a base clara que eu já apliquei. Tá. Anderson, para as maquiagens mais artísticas, tipo Soleil mesmo, é ela passar a base e depois o corretivo mesmo? Sim. Até porque, no caso de uma maquiagem como a do Cirque de Soleil, normalmente, ou é o Pan Stick, ou é um Pancake, ou é um Duo Cake, ou um Color Make, Color Make que é a marca, é um Chroma Cake. Que Chroma Cake e Clown são bem parecidos. Então, normalmente, são bases bem mais pesadas. Então, você nunca vai usar o corretivo efetivamente. Porque esse produto, ele já vai cobrir muito, perfeitamente a pele. Ó. E aí, eu vou esfumando esse mais escuro do canto externo para o interno e vou diluindo com o claro que eu já apliquei. Ó. Essa base aqui é a minha. Eu posso fazer com aquele pincel da Mari, Saad? Ou... Porque eu só tenho esse ou esse Kabuki aqui, ó. Então, faz com Kabuki. Kabuki. Faz com Kabuki. Porque o pincel de cerda normal, que é esse de pelo, ele, na verdade, ele vai... Ele funciona também, mas você vai perder a cerda muito rapidamente. Sabe? Eu acho que para você, como produto pessoal seu, eu prefiro o Kabuki. E o Kabuki, o que ele vai fazer? Ele vai polir muito mais a maquiagem e deixando uma textura mais fina. Sem perder a cobertura. Entendi, amigo. Entendi. Então, mesma coisa. Passei a base aqui e aí vou... Ó, você vê aqui? Aqui eu nem apliquei ainda a base. Ó como eu já tô quase na mesma tonalidade. A base vai absorvendo, né? Aí será que os insetos... Na verdade, a pele não absorve base. A maquiagem, ela não é absorvida pela pele. A pele adsorve a base. O que que quer dizer? A base, ela vai se espalhando e ela... Quando a gente olha a pele no microscópio, se você olhar, a maquiagem, ela tá como se estivesse flutuando sobre a pele. Porque a gente tem uma camada de óleo. Mesmo as peles mais secas acabam tendo essa camadazinha que protege a pele. Então, a maquiagem não é feita pra ser absorvida. Entendi. Ó, eu vou esfumando com o claro que eu já apliquei. Então, essa área vai ficar mais iluminada. Aqui, ó. Entendi. Você percebe como a gente tem um ponto de luz aí? Testa, área dos olhos. Ó, você quase não vê a olheira. É. Nossa, total. Você fez um é com dúvida. Não é, 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 não é, eu tô, é que o meu é, na realidade, é, é, só que eu tô tentando me ver, me ver no escuro. Ali e aqui. Agora, uma outra coisa importante. Usa o pincel. Eu vou passar isso aqui também? Passa também. Bem de leve, só pra tirar o excesso do branco. Do claro, né? Não do branco, do claro. Uma outra coisa importante. Esse mesmo pincel que você tá esfumando, você vai passar sobre a orelha, pescoço, e colo se você estivesse com uma roupa mais aberta. Por quê? Se você só maquiar aqui, aqui fica outra cor, aqui fica outra cor. Então é importante você diluir essa tonalidade pra toda a área que tem pele. Entendeu? pra você ter a mesma tonalidade. Entendi. Vou clicar aqui. Olha, amigo, eu acho que eu vou precisar do corretivo ainda. Você acha? Eu, o que eu vejo aqui não precisa. Mas se você sente falta, o que você vai fazer? Você vai pegar um corretivo próximo ao teu tom de pele. Tá. Tá? Esse daqui é da MAC que eu tenho, mas tem vários corretivos bons aí no mercado. A Vult tem corretivos ótimos. Qual outra? A Maybelline. A Catarine Hill, Maybelline, 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 nunca sei. Tem vários que tem. A Revlon. Eu tinha um corretivo da Revlon que eu amava e fui fazer uma produção e aí eu tive que comprar até outro. Que é esse corretivo líquido aqui da Revlon que eu gosto também. Mas eu vou fazer com o da Tartê. Tá. Será que é muito ruim o da T? Não, eu não conheço. Mas é... Nunca usei. Eu conheço, mas nunca usei. Será que ele é meio forte demais? Ele é meio denso. Bota uma gotinha, não encharca. Uma gotinha e vai esfumando. Porque é melhor você entrar com mais produto do que você ter que remover produto. Entendi. Tá. Peraí. Eu tô gritando muito, gente, porque agora eu coloquei os dois fones. Não. Às vezes eu fico achando que eu tô gritando. Tá. Maravilhoso. Não, não. Não, não. Josiane, Davi, bem-vindos. Peraí, então. Então, vamos... Eu não consigo mandar mensagem. É? Peraí, deixa... Eu tive um problema com a canela aqui. Deixa eu só... Só um segundo, amigo. Essa aqui que é... Teve gente que botou inveja na live. Aí quebrou... Não, gente. Eu quebrei dois suportes. Vocês não estão entendendo. Ó. Mais próximo dos olhos aí. Não tão baixo. Isso. Tá bom. Que difícil eu me maquiar aqui com você. Assim, ó. Tá ótimo. Bom. Aí você vai usar o pincel de base. Não, não precisa. Não? Relaxa. Não. O pincel da base que eu tava usando. Da base. Aquele achatadinho. E aí você vai esfumando dos... Ah, pode ser o kabuki também. É... aqui do canto. Aqui do canto. Você vai esfumando pras laterais. E aí você desce um pouco aqui pros lábios. Ah. Isso mesmo. Se você quiser aplicar um pouco em cima aqui, pode aplicar. Eu, por exemplo, eu tenho essa área bem escura, né? Então, normalmente, eu aplico um pouco de corretivo aí. Tá. Esfuma um pouco aqui pro bigode chinês. Isso. Perfeito. Tá. Ela é boa a cobertura dela. Olha, super, né? Eu experimentei. Eu tinha o corretivo da Vult também. Maravilhoso. Que eu amava. A Vult tem coisas bem legais. Eles começaram a mudar um pouco a formulação porque a Vult há um ano ou dois foi vendida para... para o Boticário. Então, eu tenho a sensação que está mudando a formulação. Mas eles têm coisas muito legais. Ah, o que é isso aqui? E o importante, ó. Quanto mais você esfumar, mais você vai diluindo a base, mais textura fina você vai colocando na pele. Então, quanto mais... Porque no vídeo não é legal a gente ficar muito... Muito pesada. Importante. Esfumar bem aqui, ó, para o cabelo. Para a gente também não ficar com aquela faixa de maquiagem aqui, entendeu? É, né? Deixa eu limpar a minha mão. A pessoa tentou se preparar ao máximo, mas estou todo atrapalhado aqui. Primeira live, gente. Primeira live de maquiagem, né? Denis, saudade de você também. Esse corretivo é bafônica. Olha a Sueli Madeira. para eu não ficar com uma cara muito mascarada. Vocês estão vendo que já está bem clarinho aqui para mim essa área. Eu acho que a maquiagem masculina ela não precisa ficar tão perfeita, sabe? Eu acho que ela pode ser mais suave e a gente pode ver algumas imperfeições numa pele masculina. Eu não vejo problemas nisso, né? Às vezes até a feminina, dependendo do que você quer fazer, é legal você ver imperfeições. Eu não vejo problema com isso. Bruno! Obrigado, Bruno. Agora é importante, não esqueça. Ele é maravilhoso. Coitado, desesperado. Ele é virginiano e eu estava sem internet e não conseguia falar com ele. Problemas, problemas, problemas. Aí, o que eu gosto de fazer? Com um pincel, agora eu vou usar um de pelo, mas ele tem um corte chanfrado, tá vendo? Tá. Ele é mais inclinadinho. Mas ele é meio cheinho. E aí, eu gosto de fazer alguns acabamentos. Então, com aquela base mais escura que eu tenho, que é uma base corretiva e pó, isso você pode fazer com a base, com um blush amarronzado ou um blush bronzeador ou um pó mais escuro. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer umas marcações no meu rosto. Então, por exemplo, eu adoro nariz grande. Então, eu vou alongar o meu nariz. E aí, eu esfumo. Ó, tá vendo que ele fica um pouquinho mais marcado? Tô vendo, tô vendo. E agora, mas peraí, deixa eu ver aqui um negócio. O que será que eu posso usar? Eu tenho dois de sombra mesmo, que eu uso pra sombra. Não tem problema. Perfeito. 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 Qualquer um dos dois. Qualquer um dos dois. E aí, eu tenho essa paleta... Olha, eu vou te falar uma coisa que eu vou... Olha, produto bom que eu comprei nessa vida é essa paleta da Mari. Não conheço. Amigo, olha, custa 60 e... 65 reais. Olha. Ai, que legal. Olha que cores ótimas. Não, e assim, é de uma pigmentação. Olha que ótimo. Lindo. É muita pigmentação. E eu... Meu, sério. Foi uma aquisição... Eu usei durante muito tempo na... Na temporada do outro espetáculo que eu tava antes do Isso Que É Amor. Usei. E aí, no Do Isso Que É Amor, eu usei aquela que você deu. E é essa aqui. Ela é rica, Sueli. Você tá pensando o quê? Não, mas, gente, custa 65 reais na Oceane essa paleta. Não é... Eu não acho... É caro? Não, pelo contrário. É super... Pelo contrário. Eu acho que, assim, material é uma coisa que a gente não pode ter medo de investir. Seja pra uma maquiagem pro dia a dia, seja pra uma maquiagem profissional. Ou você como atriz, é importantíssimo você ter seu próprio material e coisas legais que tenham durabilidade, que tenham qualidade. Por exemplo, o pincel é uma coisa fundamental você ter bons pincéis. Não importa se você vai ter quatro, cinco pincéis. Você não precisa ter uma palheta gigante de pincéis pra poder fazer uma maquiagem bacana. É legal você ter bons produtos. Não, e vai falar pras pessoas também que as pessoas não sabem que a gente ganha muita coisa quando faz espetáculo, né? Espetáculo a gente ganha muito, é. Muita coisa. Ah, eu tenho essa base aqui também. Eu gosto, tá? Da Clinique. Ah, é da Clinique. Ela tem proteção solar, mas eu acho ela muito pesada, mas muito pesada. Gente, eu separei o negócio e sumiu. Será que caiu? Eu não tô marcando o nosso tempo, mas se cair, gente, a gente volta, tá? A gente volta, tá. Então, pra essa marcação, eu vou tentar usar só essa paleta, porque eu acho que é uma paleta acessível e ela tem bons tons, amigo, eu acho. É, e mesmo se você tem, por exemplo, aqui é uma paleta só de pó, parecida com a sua, só que a sua inclui blush. Então, eu tenho vários tons. Então, é sempre legal você ter um tom claro e um tom escuro. Um tom claro, médio e escuro, sabe? É bem legal sempre ter duas, três tonalidades. Tem essa da L'Oreal também que eu comprei na farmácia. Também é legal, tem tons bons de marrons aí. É, ó. Né? É. Essa... Fala, desculpa. Essa quinta cor, eu acredito que seja da sua esquerda pra direita. Essa? Não. Mais duas, uma, duas. Aí, daí pra... Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sim. A próxima, a sétima. Isso, essa daí. Você pode usar pra marcar um pouquinho os contornos. Ah, tá. Isso é importante. A gente sempre vai usar pra marcar contorno uma cor mais escura que seja de um a dois tons acima da sua pele. Nunca mais do que isso. Porque senão fica marcado demais, sabe? Aquela coisa muito teatral demais e não é o caso, né? A gente quer uma maquiagem que seja leve. Onde mais eu posso marcar? Então, você marcou o contorno do nariz, você pode marcar. Ah, deixa eu pegar aqui o meu escuro. Aqui, ó, canto externo, né, têmporas. Eu tô de barba, mas no teu caso, você pode trazer um pouco aqui desse lóbulo da orelha em direção ao lábio, marcar com um pouquinho de escuro também. Isso. E aí, você, com o kabuki, você vem esfumando. Isso que você acabou de aplicar. O kabuki sujo. Sujo mesmo, quer dizer, vai diluir, né? Tá. Tá? Ó, vou marcar meu outro lado aqui, já que eu apliquei desse. Eu uso bem pouquinho, porque, né, senão fica... Tá. Fico muito nanny people. Deixa eu ouvir falar isso. Amo. Pronto, assim? Isso. Tá. Tá? Bom, pra mim, aqui, a sua pele tá bem sequinha, mas se você acha que a pele tá muito oleosa ou transpira demais, aplique um pouquinho de pó. Sempre você vai aplicar um pó do centro para as laterais, pra você não ter excesso de produto nessa região aqui. Então, normalmente, esse é um pincel de pó. Tá? um pincel mais grosso, mais cheio. Isso. Isso. Aí você vai pegar um pó que seja próximo ao tom da sua pele. No meu caso, é esse que você já viu que tá bem gasto, né? É. E aí você vai aplicar Eu tenho esse pó aqui da Maybelline, pó da Maybelline, que ele é meio um pó translúcido, assim. O translúcido não é mais do que um pó sem cor. Ah, tá. Tá. E aí você aplica do centro para as laterais. Sim. Que é a área onde mais vai ter oleosidade, né? Tudo maquiagem, Sônia. Tudo maquiagem. Até olheira, a gente botou a maquiagem para parecer olheira, entendeu? Oh yeah, oh yeah. É isso. Bom, aí preparamos a pele. O que que é legal? Eu, como homem, eu não uso sombra, né? Muito raramente eu vou aplicar alguma coisa para o palco, talvez, um pouquinho para levantar o olhar, marcar mais. Se a gente está falando de uma maquiagem para vídeo, eu acho que você não precisa fazer um olho muito marcado, porque não é a proposta, não é vender a maquiagem, mas sim valorizar a tua expressão. Então, com o pincel mais cheinho, mais arredondado, você vai pegar um tom de sombra marrom e vai aplicar nessa região aqui, ó. Sabe? Você vai esfumando e ela vai ficar mais marcada aqui nessa área do côncavo. que não pode ser aquele pincel lá que eu usei, né? É que ele está com a epóxi que você usou nele, né? Também serve. Redondinho assim? É, ele serve bem para côncavo, esse redondinho, né? Esse aqui, como ele é um pouco maior, eu consigo usar ele até para aplicar na pálpebra toda a sombra se eu precisar. Agora, para que serve esse pincel aqui que vem no kit que eu nunca usei para nada? Ele serve para você depositar a sombra. Então, ele tem um... Eu não tenho nenhum parecido aqui. Vocês estão ouvindo um gato de fundo que as minhas gatas vieram aqui agora. Eu não tenho nenhum parecido aqui. Mas digamos que esse fosse triangular como esse seu. A pontinha dele é feita exatamente para você chegar no canto interno aqui, ó. E não ficar manchado para cá. Então, ele vai pegar do canto e você vem esfumando. A sombra dele serve para depositar. Então, dá para esfumar com ele também, mas é mais trabalhoso. Então, é sempre legal você ter um pincel mais cheio como esse que você tem aí também para você poder esfumar e marcar o côncavo. Eu vou usar esse mesmo. O mesmo que eu usei para desenhar. tá bom. Porque eu acho que eu não tenho um pincel mais assim, mais... Não tenho mesmo. Os pincéis todos estão ali. Eu até tenho, assim... Para que serve esse pincel aqui, amigo? Esse igual o seu? Para fazer... Ai, que lindo! Maria Eugênia, gente! Maria Eugênia! Maria Eugênia! Esse pincel aqui, para que ele serve? Assim, ó... Ele é um chanfrado que a gente usa para a sobrancelha. Você pode usar ele também para delinear, fazer um delineador. Tem gente que prefere porque ele é mais firme. Né? Mas ele normalmente a gente usa para fazer a sobrancelha. Tá. É que assim, eu acho que esse pincel, a pincel de espuminha que você falou que serve para depositar, a minha avó usa, sabe? Depois que sair, a minha avó, ah, esse é de sombra, esse é ótimo, esse de sombra é o melhor que tem, sabe? E essa sensação fofa que eu tenho é o pincel de sombra da geração pré-espumado, entendeu? Uma dica, por exemplo, ah, eu vou sair, vou para uma festa, eu quero que minha sombra dure mais. Faz uma camadinha de corretivo, esfuma e aplica a sombra sobre o corretivo, você aumenta a durabilidade da sombra, tá? Boa. E que para esse momento de vídeos, grava live, grava live, grava live, grava live, é de repente até bom, né? E aí, bom, então usando a mesma paleta que eu falei para você que eu vou usar para sempre essa aqui, qual seria uma cor boa, olha, perto do meu tom de pele, qual seria uma cor boa para eu usar? Eu gosto mais desse marrom mais gasto, se a gente está falando de uma maquiagem, não, o de cima, aquele primeiro que você apontou, esse. Eu acho que assim, se você só quer passar uma área de saúde, esse fumado marronzinho é perfeito, Ah, eu preciso ampliar meus olhos, eu tenho olhos pequenos, então utilize uma cor clara no canto externo, no canto interno e a escura no canto externo para levantar e ampliar os olhos. Perfeito, perfeito. Estou fazendo, ai gente, olha, eu já fiz muito workshop com o Anderson e se maquiar no celular, realmente, olha, palmas para as blogueiras, porque muito difícil se maquiar no celular. Mas você percebe como esse pincel, por ele ser mais arredondado, ele esfuma melhor? Olha que bonito que ficou. Olha como eu já levanto o olhar. É? Total. Anderson Bueno, e uma cor só de sombra. Você não precisa usar duas, três cores, entendeu? Olha, para quem transpira muito, qual a sua dica para a maquiagem durar mais? Uma coisa que nós falamos muito rapidamente no início. Ei! Está furando a minha cadeira. Arranhando. Limpar a pele, lavar com água, sabonete, usar um tônico ou uma destringente, se você tem uma pele muito oleosa. E pode usar um fixador de maquiagem. Isso não quer dizer que vai ser uma durabilidade de 100%, porque, na verdade, o que interfere na durabilidade da sua maquiagem é a pele limpa e o tanto de oleosidade natural que você tem na pele. Umas pessoas vão durar mais do que as outras. Por isso que quem tem pele seca, normalmente a maquiagem dura mais. Sem muito desse lado, né? Engraçado que esse marrom ele traz um fundo vermelho. Você consegue ver? Mas ele está... Eu acho que ele está lindo. Fica lindo, né? É. Eu não sei se porque é a resolução da câmera... Depois compra, amigo. 65 reais eu paguei nela. Está em promoção na Oceane ainda. Nem sei quanto está. Eu trago um pouquinho para cá. Rayane, eu vou falar do lip tint. Me aguarde. Ai, tem um povo que exagera no lip tint. Não exagera? Tem? Não sei. Gente, eu tenho uma aluna que eu não sei como é que eu falo para ela que ela exagera no lip tint. Eu não sei como é que eu dou essa dica. Manda esse vídeo depois para ela. Eu não gosto assim. E é o lip tint? E é lip tint a lousa. Olha que lindo. Eu acho que está lindo. Passei fora e passei em cima. Se você quiser dar uma leve sujada embaixo aqui para marcar o contorno dos cílios e não ficar muito carregado. Então você só esfuma. Isso. Pronto. É isso. Dá um contorno para o olhar. Olha que lindo que fica. Lindo, né? Sobe para cima aqui um pouquinho, né? Bem suavemente para não marcar muito. Porque lembre-se, a gente está fazendo uma maquiagem que é para o vídeo e ela tem que dar um aspecto saudável. A gente não está criando uma maquiagem de efeito, não está vendendo o efeito de maquiagem, nada disso. A gente vai vender a tua beleza natural. Tá. Porque todo mundo é bonito por natureza. Sim. Também aquilo que a natureza não dá, a Avon vende. Então... A Avon, a Criolan, a Maki, a Vult. Total, amigo. Total. E agora? Aí o seguinte, se a gente fala de uma maquiagem bem natural, você tem cílios bem grossos, bem marcados. Eu não entraria com um delineador. Se você faz questão de um delineador de olhos, você pode aplicar muito suavemente. Aí você pode usar o pincel chanfrado, aquele que você me mostrou. Tá. Pega uma sombra preta. Amigo, você sabe que para vídeo não é legal usar esse, né? Peça. Porque se você errar, meu bem, vai ficar um babado. É, né? Verdade. Eu prefiro usar uma sombra preta ou cinza. Tá. Então eu pego esse pincel chanfrado, a sombra preta, ou cinza. Preto. Isso. Tá. E agora, cuspe? Ei, Davi. Obrigado, Davi. Tá adorando. Passa um cuspe. Ih. Coronavírus. Compartilha o vídeo aí com os amigos. Ó, seguinte. Eu não tenho uma sombra preta aqui. Olha que louco. Mas eu vou pegar um lápis preto. Pera aí. Tá. Não precisa cuspir. Eu tenho lápis preto também. Você prefere que eu faça no lápis? Não, não. Vai usar o pincel. O que eu costumo fazer quando eu quero criar uma coisa bem natural? Eu sujo o pincel no lápis. Eu sujo ele no lápis ou na sombra e aí eu vou aplicando bem em cima dos cílios. Bem em cima dos cílios. Não precisa na minha vida. Olha que genial. Porque não fica pesado. Jesus, me ajude nesse momento pra fazer esse delineado pra frente lá do celular. É só pra fazer cara de antipática aqui, ó. Aí vai. Cara de antipática. Jesus Cristo amado, Senhor. Ai, que difícil. Eu tô sem respirar. Eu tô em apneia. Não, respira. Raiane, eu tenho um verdadeiro preconceito com iluminador. Eu até uso iluminador, mas eu prefiro primeiro preparar a pele e às vezes dependendo de como essa base essa maquiagem reagir no rosto da pessoa se eu sentir falta eu aplico o iluminador senão eu não uso. Porque o que acontece? As pessoas estão usando tanto iluminador tanta coisa que a pele parece oleosa. Né? Então é muito perigoso o iluminador em especial pra vídeo e foto. Tá bom isso? Eu não consigo fazer sem puxar o olho. Tá bonito. Não. Alonga um pouquinho pra levantar o olhar. Não é gatinho. É só uma esfumadazinha pra poder... Isso. Você não acha que é mais fácil delinear com ele? Olha que bonitinho. Ah, nem acredito que eu consegui fazer isso. Tá bom assim? Tá. E se você quiser você pode aqui no cantinho dar uma sujaz... uma suj... uma sujada. Só pra dar um acabamento no canto... Isso. Oi, meu amor. É, tô falando com a tia Fefa. Eu preciso olhar lá. Eu não consigo olhar no celular. Que difícil. Assim? Não, não tem problema. Isso. Olha como você cria um alongamento dos olhos. Como fica bonito. E você destaca o clarinho que a gente não usou sombra clara na pálpebra. Ah, sim. Então fica bem natural. Fica bem suave. Fica bem suave mesmo. Olha a aparecida mostrando a bunda. O que é, Pablo Vittar, agora? Mostra a bunda na câmera. Maria Eugênia! Maria Eugênia! Miau! Peraí que agora é a competência de fazer igual. do outro lado. Meu, é muito... Precisa de tudo isso? Fiz uma cagada aqui. Gente, é só isso aqui, ó. Não, amigo, é só isso aqui pra você. É só isso aqui. Agora, uma coisa importante é assim, maquiagem é treino. Não é da noite pro dia que a gente aprende a fazer. ó... Peraí, tu tá assim. Para. Ih, esse lado ficou mais de vez que o outro. Aí você complementa um pouquinho o outro lado, então. Tá. Pô, se você até sentir necessidade... Ih, se esfuma com o dedo também. É bom. É bom, né? O dedo é uma boa borracha pra esfumar. Não, olha a cagada que eu fiz. Sério, olha. Olha a diferença de um pro outro. Ficou mais grosso. Ficou. Eu... Então, pro meu lado direito do rosto é péssimo, não sei por quê. É, a gente tem uma tendência a ter mais... Melhor articulação de um lado ou do outro, né? Mas é... Eu não consigo trabalhar se não for do lado direito, por exemplo. Não me mande maquiar do lado esquerdo. Eu não consigo. Em relação à pessoa que você tá maquiando, é isso? Exato, exato. Ele ficou um pouquinho mais grosso. Você pode esfumá-lo um pouco mais. Lembra de vir aqui no cantinho e aí acrescenta um pouco mais do outro lado pra ficar igual. Vira aqui embaixo no cantinho um pouquinho? Pode esfumar um pouquinho. Bem na linha da... Na linha dos cílios, é. Isso. Aí entra um pouquinho mais... Esse foi tão bom. Esse foi preciso. Foi bem preciso. Entra com um pouquinho mais de preto do lado direito. Tá. É que eu acho que eu passei mais produto mesmo no pincel. No pincel, né? É, isso acontece. É legal, nesse caso, quando você for usar, você sempre sujar a tua mão pra tirar o excesso e aí você aplica. Lembre-se que é sempre melhor você ir colocando mais produto do que colocar de uma vez e ter que tirar depois. Entendi. Essa é a grande cagada que eu fiz, né? Eu não sei se pra vocês está aparecendo, tá tendo muito barulho hoje na minha rua aqui, eu não sei porquê. Decidiram lavar uma fachada aqui hoje, então me perdoem se tiver muito barulho. Estava super silêncio o dia inteiro. Agora... Ó, tá bom? Tá ótimo. Tá bonito, tá bonito. Só que aqui ainda ficou muito produto, né? Passei um pouco do dedo. É que eu acho que eu fiz muito pra cima esse. É, ele ficou um pouquinho mais grosso mesmo. Tá. É, é melhor incorporar esse do que ficar tentando mexer no outro. Isso, deixa eu ver. Ai, que difícil fazer isso. Gente, olha, palmas pras blogueiras. Vocês não têm noção do que é difícil fazer isso pra cá. Mas acho que foi agora, ó. Tá igual, né? Tá igual. Máscara pra cílios. Máscara pra cílios porque Rimmel é uma marca inglesa há muitos anos, como Bombril, Gillette, Xerox, Maisena, Mods. Sim. Mods antigo pra burro, né? É, 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 é. Amigo, acho que vai cair nossa live já já. Eu volto, tá? Tá bom, a gente volta. Gente, volta aqui com a gente. Volta aqui com a gente. Ó, não precisa fazer aquele choque, 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 choque. Essa daqui em especial, a Vult e a... Ai, caiu, Cacique. A Vult e a Maki tem uma embalagem parecida, que ela tem duas tampas. Então, a primeira, quando eu abro aqui abaixo dessa, acima dessa linha, sai menos produto. Quando eu abro abaixo da linha, ele sai com mais produto. Por quê? Aqui eu consigo só pintar e dar um efeito mais leve de alongamento. Se eu entro com mais produto, eu dou mais volume. Então, eu gosto muito dessas embalagens que tem essa dupla opção. Entendi. Essa marca é boa, né? Tá na moda agora. E ela não é cara, que é mais legal. Ela é barata, né? E aí, no caso dos homens, você não vai carregar uma máscara preta. Eu só vou sujar os cílios só pra dar um lance. assim, eu uso muito em TV, né? Porque TV você tem que ter expressão. Então, e acabou. No caso das meninas, quanto mais máscara, melhor. Melhor. Tá, eu gosto... É, eu uso essa aqui, olha, eu não sei se você gosta, da Maybelline. Ela é boa, dá um volume incrível e ela é de boa resistência à água. É, e o que eu tenho a sensação, não sei, mas assim, por exemplo, eu transpiro muito pra dar aula, né? E eu gosto de me maquiar, eu gosto de dar aula maquiada. E esse especificamente escrito super filme, tá escrito super filme, não sei se dá pra ver, ele não derrete. Eu não gosto de rímel à prova d'água, eu não gosto. Eu particularmente gosto muito, até porque, como eu faço muito teatro, eu sempre indico as provas d'água. O grande lance da máscara à prova d'água é você removê-la com um pouquinho de óleo, um óleo de amêndoa. Ah, tá, tá. Aplica com o algodãozinho ali, e aí você começa a limpar o rosto do canto externo pro interno, deixando a área dos olhos por último. Quando você chega aqui, o óleo já ajudou a dissolver e sai com uma facilidade tremenda. Entendi. Ah, tá. É porque eu não gosto justamente por causa da remoção. No meu dia a dia, imagina, ele é mais chatinho mesmo. Ele tirou a maquiagem no banho. É, então, esse aqui sai com água quente. Nem shampoo de criança eu uso. Aham. Denise, eu gosto de usar máscara. Se o homem tem um cílios muito longo, aí eu opto por uma máscara incolor. Sabe? Aquela que só é um gelzinho. Se você não tiver essa máscara incolor, você pode até usar um pouco de... uma escovinha de dente umedecida com água e só pentear os cílios dele. Isso é bem legal também pra foto. Eu acho que super funciona. É, né? Agora, eu tenho uma dúvida que é a seguinte. A gente tá fazendo uma maquiagem meio filtro-caide aqui, né?